Então, junto com o Governo do Estado de Goiás, nós iremos realizar o Festival de Teatro de Porogatú, ainda estamos definindo qual vai ser o espetáculo que nós iremos levar, o Festival de Cinema em Vídeo fica com o show do Gerardo Azevedo e Chico César e também para o Festival Canto da Primavera em Pirinópolis, o show da Maria Gadu. Além, já apresentado pelo SES, o Projeto Araguaia, teremos mais quatro shows nacionais que o SESC irá patrocinar e, além disso, a nossa tradicional festa da OVG com a entrega dos brinquedos, a festa junina com o show nacional e o Natal da OVG. E ainda na transferência da capital para a cidade de Goiás, também ofereceremos um show nacional. E eu agradeço de novo o SESC, a Fê Comércio por esse apoio. Então, mais produções, mais eventos, mais produtos culturais serão entregues esse ano e já a partir do mês de janeiro. É uma satisfação enorme ver que o setor cultural está crescendo a cada dia, a cada momento, gerando emprego e renda, movimentando o turismo e a economia do interior do Estado. Eu quero agradecer essa confiança depositada ao sistema Fê Comércio SESNAC e que a gente possa continuar fazendo as entregas necessárias, úteis, principalmente para o cidadão goiano mais necessitado. Obrigado.